ZYA 250, nova TV em tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Menina de 5 anos é estuprada e morta por enfermeiro em hospital de Atalaia do Norte. Em Manaus, menino de 4 anos é espancado pelo padraço depois de derrubar, sem querer, feijão quente no irmão mais novo. Mais de uma tonelada de drogas avaliadas em 6 milhões de reais é apreendida no Tarumã. Pirarucu e bacalhau têm ganhado a preferência dos consumidores em Manaus para a ceia de Páscoa. E nesta quinta-feira santa, os fiéis católicos celebram os santos olhos e a tradicional missa de lava-pés. São os destaques do Jornal em Tempo desta quinta-feira, que começa agora. Olá, boa noite. Uma criança de 5 anos de idade morreu depois de ser estuprada dentro de um hospital em Atalaia do Norte, no interior do Amazonas. O suspeito do crime é um enfermeiro da unidade hospitalar, que foi preso. Ele já respondia por estupro de vulnerável. O enfermeiro é Jocélio Gomes Ferreira, de 29 anos. Ele é suspeito de ter estuprado e matado a menina, Luiz Clarita Romero Garcia, de 5 anos. O crime foi na noite da última terça-feira, no hospital de Atalaia do Norte, onde a criança estava internada. Segundo a polícia, a mãe da criança, uma peruana de 39 anos de idade, foi quem flagrou o enfermeiro no leito onde a filha estava. O homem foi preso na casa da irmã dele e levado até a delegacia do município. Essa não é a primeira vez que ele é denunciado por estupro de vulnerável. Jocélio já responde a um processo na justiça por estupro cometido em 2017, no município de Iranduba. A menina, vítima de Atalaia do Norte, foi enterrada nesta quinta-feira. O homem segue preso e à disposição da justiça. Que absurdo, né? E olha só, o menino de 4 anos de idade foi espancado pelo padrasto na Zona Oeste de Manaus. O motivo? Ele teria derrubado, sem querer, um pote de feijão quente no irmão mais novo. Vitor Gouveia tem os detalhes. É isso mesmo, essas agressões aconteceram em uma casa, lá na rua Adelaide Carraro, no bairro Planalto. Essa criança de apenas 4 anos de idade, ela apresentava vários hematomas no rosto e também alguns inchaços na cabeça. O tio da criança que acabou fazendo essa denúncia, quando ele chegou na residência, ele percebeu a situação da criança e foi tirar a satisfação com o padrasto. Foi nesse exato momento que os dois acabaram tendo uma luta corporal e os policiais, a 20ª Companhia Interativa Comunitária, foram acionados. Ao chegar na residência, os policiais acabaram prendendo esse homem em flagrante e o trouxeram aqui para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Em depoimento, este homem confirmou as agressões e disse que acabou agredindo a criança. Olha o motivo! Ele disse que teria agredido por causa que essa criança teria derrubado um pote de feijão no seu filho mais novo, um pote de feijão quente no seu filho mais novo de apenas um ano de idade. Este homem acabou sendo autuado por lesão corporal e após os procedimentos cabíveis, ele passou por uma audiência de custódia e agora vai ficar à disposição da Justiça. Volto com você aí no estúdio. Mais de uma tonelada de drogas foi apreendida nessa madrugada em uma operação da Polícia Civil no Tarumã, bairro da Zona Oeste de Manaus. O entorpecente está avaliado em 6 milhões de reais. Todo o carregamento de maconha do tipo skank veio do município de Maraã, no interior do estado. Segundo a polícia, uma parte da droga seria distribuída em Manaus e a outra parte seria levada para outros estados. Na operação, ninguém foi preso. Os suspeitos posicionaram a embarcação nas proximidades da Praia da Lua, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Foi quando a polícia, que já aguardava a chegada deles, iniciou a abordagem. Os suspeitos, ao perceberem, entraram na mata e fugiram. No momento em que esse entorpecente veio numa lancha maior e foi guardado ali, depositado no fundo de um engarapé, junto com mais três lanchos que estavam fazendo a vigilância, as equipes do DENARC, do Grupo Féria e da Delegacia Fluvial fizeram a incursão no local e fizemos a apreensão. Felizmente, a ação foi exitosa, a abordagem não houve nenhum tipo de efeito colateral. Os indivíduos se evadiram, mas conseguimos apreender a droga justamente por todo esse trabalho de logística e tático operacional para que consigamos pegar as drogas. As investigações seguem sob sigilo. Policiais do Batalhão Ambiental encontraram um lixão clandestino onde estavam sendo descartados produtos industriais e hospitalares na Zona Leste aqui da capital. Quem tem as informações ao vivo para a gente é a repórter May Chapiama. Boa noite, May. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que estão acompanhando o Jornal em Tempo desta quinta-feira. Exatamente esse lixão clandestino foi descoberto na manhã de hoje em uma área verde no bairro do João Paulo, Zona Leste de Manaus, na invasão do Coliseu. Ele foi descoberto pelos policiais da 30ª Sicum que receberam uma denúncia anônima dos próprios moradores que sentiram um forte odor de produtos químicos hospitalares. Eles disseram à polícia também que durante a madrugada havia uma grande movimentação de caminhões e tratores. Esse terreno é particular e estava sendo usado ilegalmente para o descarte de produtos industriais e hospitalares. O dono do terreno, segundo a polícia, estaria viajando e o caseiro responsável, quando percebeu a movimentação da polícia, acabou fugindo. O caso foi registrado aqui na delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente para tentar chegar na autoria desse crime ambiental. Mariana, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Meisha Piyama. Você vai ver a seguir declaração de ministro da Economia sobre a Zona Franca de Manaus repercute entre políticos aqui do Amazonas. Vai já, já. Música 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 Obrigado.